E aí, terráqueo! Você que gosta de mexer com a terra, plantar e também aprecia os bons azeites de oliva extra virgem, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o incrível mundo vivo que existe no solo e a importância da compostagem para alimentar os bilhões de micro-organismos que vivem ali. Fiquei maravilhada e quero compartilhar com vocês! Se você nos acompanha aqui no meu canal, sabe da nossa trajetória desde o início e deve ter visto vídeos sobre a razão de triturar os galhos para usar como adubo. Mas se você é novo aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda. Somos dois urbanos, moramos na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e viajamos 200 quilômetros até o interior de Venâncio Aires para se dedicar ao projeto de plantar oliveiras. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e me acompanhe nessa jornada entre um pé lá e outro cá. Eu já falei em alguns outros vídeos e vou repetir aqui nesse de novo, porque nós vamos falar especificamente sobre o solo e os micro-organismos da importância de adubar a terra, porque para as nossas oliveiras produzirem bastante frutos e depois a gente ter um azeite de extrema qualidade, nós temos que fazer o trabalho de casa agora. Então, como dizem os experts, não somente de adubos químicos vivem as plantas. O composto orgânico, que é feito na compostagem, ajuda o solo a ficar melhor. Ele faz isso aumentando as cargas negativas no solo, que por sua vez, puxam as cargas positivas dos nutrientes dos adubos minerais, deixando tudo mais balanceado e as plantas mais saudáveis. Compostagem é um processo biológico onde micro-organismos, que são os fungos e bactérias e animais invertebrados, transformam a matéria orgânica, como frutas, cascas de ovo, fezes de herbívoros, restos de café e também galhos e folhas triturados, em um material muito rico em nutrientes e fértil, isto é, em adubo. O objetivo do uso da compostagem é aumentar a eficiência dos fertilizantes minerais utilizados na lavoura. Ela aumenta a retenção dos nutrientes e potencializa seus benefícios. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que a gente tem usado para adubar a terra, não só fertilizantes, mas também adubos naturais que a gente preparou ao longo dos anos. que, não sei se vocês assistiram em vídeos anteriormente, tem alguns outros vídeos que a gente falou do que nós fazíamos com os galhos das árvores que a gente cortava, né, quando a gente limpou as terras todas. Então, a ideia de não queimar nem nada, assim, fazer... Botar todos os galhos num lugar para ele apodrecer e depois triturar eles, né, tem uma marca de tritura. E a gente triturava todos os galhos menores e deixava eles, né, parados assim para criar. Olha aqui, aqui estão os galhos triturados e eles servem como adubo. Olha como ele mantém a umidade embaixo. Isso aqui é espalhado nas oliveiras. O uso de compostagem é uma das estratégias para potencializar a retenção e disponibilização de água no solo e pode reter até 20 vezes a sua massa em água. O crescimento das raízes está diretamente relacionado à aeração do solo e com o solo menos compactado, mais as raízes crescem e se desenvolvem. Bom, falei sobre a importância da compostagem. Agora, o que me deixou simplesmente encantada foi aprender sobre os micro-organismos. Você sabia que estima-se que um grama, um grama de solo contém mais de 10 mil espécies diferentes de micro-organismos? Cerca de 1 bilhão de bactérias, 100 mil fungos, além de protozoários e algas? Eu gostei da ênfase da professora e doutora Márcia Rosa Magre, especialista em micro-organismos do solo, quando ela diz que o solo não é somente um suporte inerte constituído por partículas minerais com proporções de argila, silt e areia e com um percentual de matéria orgânica. O solo está longe de ser um ambiente inerte constituído por aspectos físicos e químicos. O solo é um ambiente riquíssimo em vida. O solo, na verdade, é um ecossistema. Olha isso aqui. Aqui dá para ver o poder da terra, o poder que ela está pronta para ser utilizada. Existe uma comunidade viva de diferentes seres que vivem no solo. São seres microscópicos, micro-organismos invisíveis a olho nu. O solo é um ambiente riquíssimo em vida. Por isso, não podemos esquecer do aspecto biológico dele. O solo é considerado o ecossistema mais biodiverso do planeta. Normalmente, quando se pensa em micro-organismo ou bactérias, se pensa nos problemas ou doenças que eles podem causar nas plantas. O que muitas pessoas não sabem é que a maior parte da vida no solo são compostos por seres benéficos para as plantas. Muitos cientistas consideram o solo como uma caixa preta, pois ainda não é possível de analisar em laboratório todos os micro-organismos existentes. E eles dizem que os micro-organismos são os químicos do planeta. Eu vou citar aqui duas funções dos micro-organismos no solo e veja o quanto eles são importantes. Os micro-organismos produzem enzimas que quebram as moléculas complexas das matérias orgânicas dos vegetais e animais mortos. As moléculas simples são utilizadas como fonte de energia pelos micro-organismos e então ocorre a liberação de minerais no solo, além de gás carbônico e água. As plantas se nutrem dos minerais liberados, tais como o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, ferro, manganês, magnésio e dentre outros. Uma outra função é de simbiose com as plantas, com as raízes das plantas. Olha que interessante isso. Tanto a planta quanto os fungos e as bactérias se beneficiam um do outro, os chamados fungos micorrísicos. Eles invadem a raiz da planta sem causar mal algum a ela. Eles entram para dentro da planta e depois passam a crescer fora dela. Como eles têm células alongadas, eles se ramificam e são muito parecidos com a raiz. E quando ele cresce, faz com que a raiz se estenda, tendo um aumento de superfície de absorção. É como se fosse uma extensão da raiz. E isso faz com que a planta absorva uma quantidade maior de nutrientes e água, que só com a raiz dela não iria alcançar. Fantástico, não é? Bom dia, tudo bem? Dando sequência aos adubos orgânicos, nós estamos usando muito aqui a parte de tentar usar o máximo de coisa orgânica para ajudar os micro-organismos a decomporem e fazerem a vida em cima da planta, conseguindo a maior otimização do produto. Estamos aqui com o Theo e o Boris também. Estamos aqui com o Boris e o Theo aqui. Muito sapeca, sempre querendo participar com tudo e acho que é tudo alimento. Bem, o que a gente tem aqui? A gente tem uma quantidade de em torno de 30 metros de esterco de galinha, de aviário. A gente conseguiu aqui de um aviário próximo aqui da propriedade. Ele já está descansando aqui. Ele precisa, antes de ser colocado na terra, ele precisa descansar, porque ele é muito forte. Se botar junto a planta, ele vai queimar logo a planta. Ele vai fazer um... Vai afetar a parte de desenvolvimento, inclusive. Então tem a lona por cima. Aqui dá para ter uma noção certinha que aqui dessa parte aqui não pegou a lona. Então ela tem uma decomposição, um tipo de decomposição. E aqui ela tem uma decomposição bem mais própria, até para distribuir. Então aqui ela já está pronta. Provavelmente nas próximas duas semanas a gente já vai pegar esse esterco de galinha, vamos dizer assim, e colocar em volta da planta. Para obter um maior crescimento e produtividade das oliveiras e outras plantas em geral, é necessário cuidar direitinho do solo, que é o nutriente essencial para as plantas. O que resultará em uma colheita de frutos de qualidade. Espero ter sido clara na minha explicação sobre a importância da compostagem e dos micro-organismos do solo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de apertar o botãozinho do gostei. Nos vemos nos próximos vídeos. Apreste! 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 Apreste!